O Deserto Que o céu é maior, tentei dizer, mas vi você, tão longe de chegar, mais perto de algum lugar, é deserto onde eu te encontrei, você me viu passar, correndo só, nem pude ver. Que o tempo é maior, olhei pra mim, me vi assim, tão perto de chegar, onde você não está. É secular, sonha e deságua dentro de mim, amanhã, devagar, me diz como voltar. Se eu disser que foi por amor, não vou mentir pra mim. Se eu disser, deixa pra depois, não foi sempre assim, tentei dizer, mas vi você, tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. Se eu disser, deixa pra depois, não foi sempre assim, tentei dizer, mas vi você, tão longe de chegar. Amém.